Me solta! Não vou soltar coisa nenhuma, volta! Ele vai saber com quem que ele tá mexendo, me larga! Ele com quem ele tá mexendo! Ele tá pensando o que é! Eu tô pagando isso aqui! Tá pagando, tá pagando nada! Me solta! Você tá pagando? Tô pagando isso aqui! Eu já tô indo! Ele vai vir! Asta porta! Eu já vou! Abre essa porta! Fora! Você! Qual é a sua? Qual é a sua? Digo eu! Você tá pensando, meu irmão? Fora! Como é que você tenta ganhar a minha garota aqui? Fora com isso! Você tá falando de quê? Pois você sabe muito bem de quê! Você disse que foi minha culpa, que eu olho pra todos os homens quando vira as costas! E tem razão! Eu paquero o tempo todo sempre que consigo me livrar de você! E quer saber por quê? Por quê? Porque você é um chato! Arrogante! Arrogante! Hipócrita! Hipócrita! Chupador! Eu mato esse cara! Eu olhei pra ele! Calma! Deu tudo certo, não foi? Enquanto eu transa com ele, eu faço as malas! Eu adorei isso! Olha, palhaçada! Eu tô sobrando aqui, não é isso? Eu vou sair rapidinho! Tchau! Ai, meu Deus, desculpe! Tudo bem, peraí, 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 peraí! Espera aí! Olha, você não vai, você não vai voltar lá! Não, eu acho que eu vou andar por aí e ver lá! Não, 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 você vai sentar e relaxar! Vai dar um tempo pra ele sair de lá, tá bom? Não seja gentil! Eu não vou ser! Bebe alguma coisa? Não, obrigada! Eu já causei problemas demais, eu acho que eu devia mesmo... Não, não devia, porque não foi culpa sua! Mesmo que eu tenha pago um drink, porque a gente estava se olhando olhos nos olhos... Aquele cara não teria o direito de bater em você assim! Ele não me bateu! Quem é ele? O que ele faz? Rick Cowie, é o guitarrista dos Moon Rocks. Ah, só podia! Por que só podia? Porque grupos de rock e guitarristas como o Rick são fenômenos sobrenaturais que baixaram na terra para experimentar a realidade. Como é que eu não pensei nisso? A propósito, eu sou o Zach Hilton. Muito prazer, Amy McKenna. Amy. Bom, lamento conhecer você assim, mas é melhor do que não conhecer de jeito nenhum, eu acho. E o que você faz, Zach? É, eu escrevo. E às vezes uso pijama amarelo e laranja. Geralmente com roupão, sabe? Eu já volto, não sai daqui não. Amy, eu quero que você se sanhe! Amy. O que é? De onde você é? De onde? É... Eu trabalhava em Seattle quando conheci o Rick. Ele tinha uma casa em New Jersey e viajávamos muito. Mas eu, eu nasci em New Orleans. New Orleans? Eu vou para New Orleans. Conhece essa música? Conheço, meu pai adora jazz. E o que ele achou do Rick? Não conhece, não gostaria dele. De onde veio, Zach? É, geográfica ou emocionalmente? Os dois. Eu nasci na Filadélfia, mas eu vim de Orleans. Gosta de jazz? Eu adoro. Mas prefere heavy metal? Não, eu prefiro boa música. É, isso elimina o heavy metal. Eu adoro um bom heavy metal. É, é impossível. É como dizer, eu adoro, que não existe. Não existe.